Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu gostaria de falar com vocês agora sobre uma questão muito interessante que nós tomamos conhecimento e que eu acho que precisa se divulgar, precisa ser divulgado esse fato, não apenas para que a gente fique alegre, porque isso é uma demonstração de que finalmente pode haver um combate mais amplo à corrupção no nosso Estado. É que eu soube, por esses dias, de que um novo comando para a superintendência da Polícia Federal no nosso Estado vai chegar, será nomeado pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça, e será um primo do ministro, poderá ser familiar do ministro. Então, o que isso signifique uma mudança substancial? O que significa uma mudança substancial é a troca de comando, a troca de comando e, portanto, a troca de postura nas ações da Polícia Federal no Estado do Piauí. Por quê? Porque eu sou a favor de que, de tempos em tempos, se deve mudar comando da Polícia Federal, comando de instituições como a Receita Federal, o Banco do Brasil, o próprio Poder Judiciário. Você deve ter, agora mesmo estão se discutindo essa questão da PEC e da Bengala. Por quê? Porque não é justo que um ministro, ele seja indicado ministro do Supremo Tribunal Federal com 40, 50 anos de idade e possa permanecer ali durante 25, 30 anos, porque é evidente que quanto mais tempo de permanência no poder, mais fica arraigado naquela figura o vício dessa permanência. daí se descamba para todo e qualquer malifício que se possa imaginar. Então a PEC da Bengala é uma das questões importantes que se discute hoje, a mudança disso aí. Por isso que eu sou a favor de que haja estas modificações no comando das instituições republicanas, do Estado, dos municípios, quer dizer, a alternância de poder, enfim. Então muda-se o superintendente da Polícia Federal, com ele muda todo o comando da Polícia Federal no Estado do Piauí, e aí se pode haver investigação, para e passo, se pode haver apuração criteriosa de muitos escândalos de corrupção. Porque se há uma coisa que eu acho terrível no Estado do Piauí, é a ineficácia das prefeituras. Você passa numa cidade hoje, hoje você passar numa cidade do interior do Estado, ela está de um jeito. Se você passar daqui a 10 anos, ela vai estar do mesmo jeito. Não muda absolutamente nada. O governo federal pode mandar dinheiro para a saúde, para a educação, para tudo que você imaginar. Ela vai estar do mesmo jeito. Se mandar dinheiro e fizer asfalto, o asfalto se acaba. Não tem manutenção. Esses prefeitos, pode ser de qualquer partido. Não muda a filosofia, porque é preciso que haja uma mudança na cultura da punição. Como diria Michel Foucault, é vigiar e punir. Mas ele também disse uma coisa muito importante no contexto disso tudo. É a coragem da verdade. As pessoas precisam dizer a verdade. Não é só aquilo que todo mundo quer ouvir. Porque aqui nós temos um problema muito sério. A pessoa diz, olha, o maior problema é a corrupção. O maior problema é que a gente só diz o que todo mundo quer ouvir. Quando aparece alguém para dizer alguma coisa que desagrada quem está no poder, ah não, esse aí é porque está revoltado, esse aí é porque perdeu a eleição, esse aí é porque tem uma leijão, esse aí é porque está com a cabeça branca, é porque não pegou mulher, é porque é gay, é porque é lésbica, é porque é isso, é porque é aquilo, é um recalcado. Não é nada disso. É simplesmente porque a pessoa quer ver as coisas acontecerem, quer as coisas certas. E o Brasil dando certo, e o Piauí dando certo. E aqui o Piauí não pode continuar sendo visto como o estado da corrupção, da imprensa mensaleira, dos jornalistas que aparecem, todo mundo aparece uma coisa, um escândalo. Aí está lá o jornalista, na folha de pagamento, são os mesmos. Se você observar bem, tem pouca mudança, só daqueles que apareceram agora recentemente. Os que não aparecem, que estão há mais tempo na mídia, são os que não vão aparecer mesmo. Graças a Deus, os que nunca irão aparecer, porque tem posição. Se eles são na política, são na política. Se são contra determinadas situações de crime, de corrupção, ou de crime de caixa 2, ou de picaretagem de qualquer maneira, são contra. e assumem suas posturas, suas posições. Aqui não. Aqui o camarada, eu sou isento, eu sou imparcial, não existe imparcialidade, nem na imprensa e nem em lugar nenhum. Não existe isenção. Essa frescura de isenção é conversa para boi dormir, é conversa de quem quer passar até estado de santidade, como também não existe na imprensa, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. Negócio de santinho de imprensa, não existe não. Eu, por exemplo, não sou santinho de lugar nenhum, nem de pau-oco e nem de lugar nenhum. Sou um jornalista, como qualquer jornalista. Essa história de santidade na imprensa é conversa. Então, esse pessoal fica com conversa de que é porque está perseguindo. Quer ver, repare, qual é o argumento que eles usam para justificar quando acontece uma investigação policial? Não, eu estou sendo perseguido. É perseguição política. Se for prefeito, é perseguição política. Se for o vereador, ou é uma perseguição política. Se for o governador, antes de tudo, é aquele choro, esse governador do PT. É um choro que ave maria. Eu quero dizer para a minha família que eu sou inocente e que tudo isso é perseguição política. Tudo no mundo é perseguição política, na boca deles. Então, o que é que acontece? Polícia Federal renovada, instituição republicana, não tem nada de perseguição política. Os crimes que são praticados contra o erário precisam ser apurados, desvendados, e os que levam o dinheiro da população precisam ir para a cadeia. Não é só... Ah, mas tem que devolver. Tudo bem, que se devolva. Pega o dinheiro, bota de volta lá, faz o calçamento, faz o hospital, bota para atender a saúde do povo, a educação do povo, porque esse dinheiro é nosso. A gente paga os impostos, trabalha por isso aí. Agora, tem que atender o povo. E essas pessoas, além de devolver o dinheiro, entendeu? Tira dessas mansões, desses carros de luxo, dessas lanchas, dessas viagens em aviões, requintados em aviões de luxo, devolve o dinheiro para o povo. Mas, principalmente, bota na cadeia, porque lugar de vagabundo e de ladrão do dinheiro público é na cadeia. Não existe outro lugar para essa gente. O lugar deles é lá. Porque se você imaginar, eles ficam aí brincando, dançando, no frevo, no carnaval, tripudiando, debochando da cara da gente, que eles já fazem isso há muito tempo. E, principalmente, da cara das autoridades. Se uma autoridade está aqui há 10, 15, 20 anos, eles não estão nem aí. Ah, aquele ali, aquele ali, fala sério, esse aí não está com nada. Aí fica brincando da cara da autoridade. Então, se renova a autoridade, renova também a disposição em contribuir para melhorar o Estado e melhorar o país. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos acompanhe também nas demais redes sociais. Tony Rodrigues 43 no Facebook. Tony Rodrigues, além da notícia, no Instagram. Tony Rodrigues 39 no Twitter. Um grande abraço. Valeu!